Hunter x Hunter é uma série curiosa porque não trabalha com um protagonista fixo, ao invés disso temos quatro personagens principais e tantos outros coadjuvantes que recebem tanto destaque que por vezes você se pega perguntando quem de fato é o protagonista da série dos caçadores mas mudar o escopo entre personagens é curioso, estranho fica quando um dos protagonistas principais é removido de cena quase como se a sua história tivesse terminado por definitivo Gon é esse personagem, ao usar seus votos e restrições ele desperdiçou seu potencial de uma vida inteira e agora não pode mais utilizar o NEM A grande pergunta feita pelos fãs é Gon, vai voltar a utilizar NEM algum dia ou sua jornada se encerrou completamente? Quero saber esses segredos, então se liga que eu vou falar isso agora Fala galera, Evandro Fuzaric, mais um vídeo para vocês, como vocês estão? Espero que todos vocês estejam muito bem Hoje trazendo um vídeo de Hunter, Hunter, Gon vai voltar, eu sempre citei alguns trechos e passagens em outros vídeos de Hunter, Hunter mas nunca fiz um vídeo explicativo definitivo sobre a possibilidade da volta ou não de Gon Freaks Será que a sua jornada se encerrou? Ele não é mais um protagonista que pode ser ativo novamente? O que vai acontecer com Gon daqui para frente? Assiste até o final porque eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo Se você é novo no canal aproveita para se inscrever, escritão angalático, já deixa aquele like para dar uma fortaleça de agora com vocês A grande resposta se Gon vai voltar a usar NEM ou não e vai voltar para a série de Hunter Bora lá, para entender se Gon pode voltar ou não, temos que entender como ele perdeu os seus poderes e as consequências que isso gerou para o garoto Para matar Pitou, Gon teve que sacrificar tudo, seu corpo, sua mente e por sua vez suas habilidades de usar o NEM Todo seu potencial futuro, no entanto com Aruka, Nenika, curando ele, quando Gon se encontrou com seu pai na árvore do mundo Ele ainda tinha o NEM, olha que interessante, mas após isso lentamente seu poder foi sumindo Gon ligou para o seu pai para perguntar sobre isso e conforme afirmado por Jim Freaks Ele ainda tinha a capacidade de utilizar o NEM, mas ele simplesmente não conseguiria mais vê-lo E que Gon teria que procurar por algo para utilizar o NEM mais uma vez Gon agora tem uma vida normal Mas a grande dúvida é porque Gon ainda tinha o seu NEM após ser curado e ele foi sumindo lentamente Existem algumas possibilidades A primeira, a que mais gosto, é que pelo desejo de Nenika, Gon foi curado e voltou ao normal Como se ele não tivesse o seu NEM A outra, é que o NEM dele tocou alguma coisa em sua mente Ainda está lá, como o próprio Jim disse Mas Gon vai lutar por um tempo para conseguir entender isso Talvez alguma parte dele nunca mais queira utilizar o NEM novamente Por conta do trauma formado em sua luta E claro, temos também a possibilidade definitiva de que Nenika eliminou os efeitos colaterais físicos do Gon adulto Então sim, o Gon jovem está saudável Mas as consequências reais da promessa feita ainda permanecem Ele sacrificou tudo, incluindo seu potencial e isto não volta mais E olhando para as três possibilidades aqui apresentadas, talvez podemos até mesmo juntá-las em uma só Que Gon voltou ao normal, mas que para voltar a utilizar o seu NEM Somente abrir os seus poros talvez não seja o suficiente Que o preço para isso talvez seja mais caro por conta da sua promessa, votos e restrições Existe um erro comum de confundir aura com NEM Aura é algo que todo ser vivo possui, então Gon ainda tem sua aura NEM é a possibilidade de controlar essa aura a meu prazer O fato que eu gostaria de deixar para vocês aqui sobre como o Gon voltou ao normal e não foi só curado É que a habilidade de Nenika não é algo mágico Todos os desejos que são realizados quando analisados não são como os efeitos de um gênio da lâmpada A habilidade de Nenika é basicamente especializada em dobrar o espaço para os desejos e o tempo para a cura Quando o desejo é concedido, a Nenika apenas dobra o espaço para preencher isso O primeiro desejo que vimos acontecer foi ela erguer Kirua bem alto E como era uma criança, ela não era forte o suficiente para realizar esse feito Então a Nenika controla o espaço para levitá-lo Outro desejo era fazer Yasurra bilionária A Nenika não criou dinheiro do nada, ao invés disso Teletransportou um navio de transporte de moeda para o local do mordomo e atirou todo o dinheiro sobre ela O próximo desejo temos Miruki que desejava o mais novo computador disponível naquela época Novamente tivemos o teletransporte envolvido para trazer esse computador Temos o desejo de enviar Irume de volta para casa novamente teletransporte Curar uma pessoa, esta é a segunda habilidade Controlar o tempo A Ruki é capaz de relembrar partes do corpo de um estado anterior Ao curar um pássaro, ela foi capaz de relembrar um estado anterior a morte da ave Ao curar a mão de Tsuboni, sua mão lembrava um estado mesmo de antes de suas unhas serem arrancadas E quando Nenika curou o Gon, possivelmente ele voltou a um estado de antes de o Ying abrir seus nódulos Os seus poros de aura Então basicamente Nenika pode controlar o espaço para os seus desejos Ou mesmo matar as pessoas espremendo elas E o tempo que ela pode utilizar para curar qualquer pessoa Regredindo esta pessoa a um tempo onde ela não tinha os ferimentos Então é possível que qualquer restrição e voto que Gon fez a si mesmo para derrotar Pitou acabou sendo cancelado Afinal o pedido de Kirua foi para trazer Gon de volta ao normal Ok, mas e agora? O que Gon vai fazer? Ele pode entrar em lutas? Sim, é bem possível que talvez ele até tente superar os seus limites físicos sem utilizar o Nen Imagine ele tentando dominar outros usuários do Nen sem usar o seu Pelo menos por um tempo até ele tomar a decisão se volta ou não Seu pai disse para ele levar uma vida normal Mas depois de tudo que o Gon experimentou A sua vida seria monótona Ele então tentaria se tornar forte e enfrentar novos desafios mesmo sem o Nen Ele poderia jurar não assumir missões mais sérias por um tempo para melhorar a si mesmo Se concentrar e quem sabe ser um mestre aprimorador Para que ele nunca mais precise fazer nenhuma grande restrição ou voto que afete seus companheiros Vejam o treinamento de Neteromor aprimorador de todos os tempos Ele não usava o seu Nen durante o treinamento mas sim a sua aura E com isso ele atingiu o Nirvana Como eu disse há uma diferença entre Nen e Aura Nen é a prática de usar a aura Mas aura neste universo existem todas as coisas vivas Então o que Jin disse a Gon não foi que seu Nen era normal Mas que a sua aura estava normal Ele também mencionou que embora Gon parece ser saudável em todos os sentidos Deixou avisado para ele decidir o que ele vai fazer a partir de agora Se ele quer ou não continuar a vida como um caçador Antes de perseguir Ter-Nen mais uma vez Visto que Gon sempre disse que ele só queria se tornar um caçador para encontrar o seu pai E descobrir o que há de tão bom em ser um caçador Que fez até mesmo um homem abandonar o seu próprio filho por isso Portanto a possibilidade de Gon recuperar e reativar o seu Nen é de 100% Mas a questão é se ele quer ou não se tornar um caçador novamente Se pegarmos os grandes figurões de Hunter x Hunter a partir de agora Kirua é considerado vivendo escondido com sua irmã Aruka Que está sendo perseguida pela sua família e mesmo por Irume E Soka realizando seu desejo de lutar contra Kurori Matando dois membros da trupe fantasma antes de desaparecer por completo E Gon retornando à ilha da baleia para descobrir toneladas de trabalhos escolares esperando por ele No momento o foco da história está em Kurabiki e seus companheiros caçadores E claro na família real de Kakim e seus jogos de ascensão Gon não é mais o protagonista Mas duvido que exista um arco final de Hunter x Hunter Sem termos os nossos quatro protagonistas envolvidos e juntos Se o autor tem algum tipo de plano para trazer Leório, Kirua e Gon de volta ao enredo Gon definitivamente terá o seu Nen reativado e vai se juntar a eles Além disso, Isoka pôs seus olhos em Gon e Kirua desde que os viu pela primeira vez Então é altamente improvável que o Gon simplesmente fique sentado até o resto da série sem utilizar Nen Pessoalmente espero que Kurapika, Leório, Kirua e Gon se reúnam agora no continente escuro Gon vai voltar Pode ser por conta quem sabe de Jaira, formiga que desapareceu misteriosamente E foi dita por ter um encontro futuro com Gon Ou pode ser por conta de quem sabe sua linhagem familiar ligada diretamente ao continente escuro Don Freaks vive em algum lugar perdido no inexplorado lugar E pode ser a grande resposta para muitas coisas Principalmente a dinanica a qual Irua me está de olho E querendo ou não é um fardo perigoso Que Irua pode definitivamente ser a voz do chamado para a aventura de Gon Que deve ao seu amigo muito mais do que desculpas pelo que ele fez na sua luta com o Pitou Some o grande mistério da mãe de Gon que pode ser explorado ainda E é isso, temos Gon voltando ativa talvez em uma jornada para descobrir como reativar o seu Nen Onde personagens lendários podem ser importantes como ZigZold Que o mesmo Lineus, antigos companheiros de viagem de Netero E que ainda estão na ativa Como o Jim Freaks uma vez disse Você deve aproveitar os pequenos desvios ao máximo Porque é aí que você encontrará as coisas mais importantes que você busca Então é isso galera Gon pode usar o Nen novamente? Pode, tranquilamente Ele pode reativar o seu Nen Não é fácil, não é um caminho simples Talvez abrir os poros não seja o suficiente por conta das restrições que ele fez E tenha algo mais árduo O próprio Irua me disse que o que Gon fez era pior que a própria morte Então talvez ele pene realmente não seja uma coisa tão simples Mas ele pode Gon voltou ao normal Ele tem a sua aura, só não consegue utilizá-la E temos aí o grande foco do que vai ser o chamado da aventura para Gon O que vai reativar a vontade dele de se embriar novamente em caçadas Talvez realmente essa vida pacata que ele leve não seja mais o suficiente para ele Ele queria encontrar o seu pai E talvez tenha entendido o que realmente fez o seu pai lhe abandonar O chamado para a aventura Temos Irua em situação delicada Que pode ser também a voz aí do chamado para reativar o seu grande amigo E com isso quem sabe eles partam Para curar a própria Nanika, Aruka E descobrir mais sobre o que é essa entidade que ocupa a irmã de Irua Então é isso, espero que vocês tenham gostado Quem sabe fiquem ansiosos com o retorno de Gon como protagonista Mas antes, primeiro precisa voltar à série Fala a verdade Galera, se você curtiu esse vídeo, deixa um like para eu saber Até os próximos Valeu por assistirem Fui